Olá, crianças! Meu nome é Laís, eu sou professora do segundo ano e hoje vou falar um pouquinho sobre o tema da quarta semana dos planos de estudos tutorados de língua portuguesa, que é a pontuação e o uso das letras maiúsculas. Então, vamos por partes. Temos vários tipos de pontuação na língua portuguesa, mas essa semana vamos nos concentrar em três. A exclamação, a interrogação e o ponto final. Ponto final indica o fim de uma frase. Por exemplo, Mônica e Magali vão à escola. O segundo ponto é a exclamação, que é usada em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Por exemplo, Que bela mulher! E por último, temos a interrogação, que indica uma pergunta. Por exemplo, Qual site precisamos acessar? Agora que já estamos sabendo tudo sobre esses três pontinhos, amigos, vamos falar um pouquinho sobre o uso da letra maiúscula. Usamos a letra maiúscula no início do nome das pessoas e também dos sobrenomes e apelidos. Nos nomes de lugares, ruas, estradas, avenidas, no início das frases, muito importante. E também em títulos. Espero que tenha ficado claro. Um bom estudo e até breve!